Salve galera, beleza? Hoje estou aqui para fazer mais um servicinho do projeto Boboleta e antes que eu turbine ele, eu sempre gostei de barulho de escapamento e eu comprei um escapamento aí no mercado livre, porque depois que ele terminar vai ser modificado, preço bom, vou deixar o preço para vocês aí, também comprei o eliminador de catalisador com a minha parte, vou abrir aqui para vocês aqui, beleza? Vou abrir primeiro aqui o eliminador de catalisador, tudo comprado no mercado livre, para não poder gastar muito no momento, entendeu? Aí eu vou abrir aqui para vocês aqui, galera só lembrando aí ó, se tiver curtindo essa série aí do Boboleta e as coisas que eu estou fazendo, não deixe de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, beleza? Para poder fortalecer e ajudar aí o canal a crescer, beleza? Deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês estão achando, dá sugestões aí embaixo também Se não gostou também, deixa o dislike, como eu já disse, o importante é participar com like, dislike, comentários para não ganhar, só não venha com ofensa, daí eu bloqueio o vídeo, beleza? Tamo junto, vamos lá, aí ó Esse aqui ó, é o eliminador do catalisador Esse Gol é um Gol 96, então ele tem um catalisador, ele não tem a sonda pós-catalizador, ou seja, eu não vou precisar colocar no extensor para eliminar a luz acesa da injeção Então eu vou tirar o catalisador e colocar esse no lugar do catalisador, beleza? Se não me engano é um cano de 2 polegadas, tá bom? Comprado no Mercado Livre, se não me engano eu paguei R$ 112,00 nisso daqui, beleza? Agora vamos lá, para quem interessa Comprei esse escapamento também aqui no Mercado Livre Eu posso fazer um orçamento, mas para poder fazer isso daqui Cara, no momento eu não estou podendo gastar, eu tenho que ir na metade de novo Então eu preferi comprar no Mercado Livre E tentar eu mesmo colocar, se é que eu vou conseguir Se eu não conseguir, é claro que eu vou ter que procurar um especialista da área O que eu vim fazer aqui, é para diminuir custo Mas, eu não sei tudo, mas também não tenho preguiça de aprender Então, se eu não conseguir fazer, eu vou lá mandar um especialista para poder colocar, beleza? Isso aqui é um abafador JK, final, já pronto para o carro, beleza? Ele ali no meio já tem, já não tem mais abafador do intermediário original Lá também ele está com um JK Então, eu vou colocar, espero que o barulho fique do jeito que eu goste, beleza? Deixa acabar dentro daqui É muito plástico, viu? Muito plástico Vem uma abraçadeira nova O bom que eu tire o original E guardo ele E quando ele se tornar turbo Aí eu vendo o abafador original trazer, que é novo Ele veio no carro, é novíssimo Ou até mesmo antes Se alguém se não interessar aí Abafador original do gol Geração 2, anos 96, 95, 97, 98 Abafador é zero, galera Só chamar aí Coloca nos comentários aí Vem com uma ponteirinha cromada Um JK aqui Segundo Na descrição lá Na compra dele lá É Full Gameplay Agora vamos ver se é mesmo, tá vendo? Esse aqui, se eu não me engano Eu paguei em torno de 217 reais Tá? Aí eu vou tirar lá Se eu não conseguir Eu mando para alguém colocar Beleza, galera? Vamos junto Ah, só lembrando Eu vou gravar o som dele original Que todo mundo já se conhece Mas só para deixar aí no vídeo registrado E depois eu vou mostrar O som dele com o abafador Tamo junto Valeu Obrigado Aí, ó Esse aqui é o abafador final Original Vai entrar o JK Na mesma unificação aqui Ali no intermediário Ali já foi trocado Colocado Um JK Uma adaptação E lá no final Lá É o catalisador original do carro Que também vai sair E vai entrar Aquele do É Eliminador do catalisador Direto Com isso O Ronco Dá uma melhoradinha também Galera Vamos lá Tentar Soltar tudo isso daí Tentar Tentar Bom dia. Beleza, galera? Então, como eu tinha dito pra vocês, se eu não conseguisse colocar o escapamento, ia procurar um lugar pra colocar. Em resumo, o parafuso catalisador só saiu com o maçarico. Tive que pagar pra fazer, né? Um senhor aqui perto de casa. Fez um trabalho legal e vocês vão acompanhar no vídeo aí também. E agora eu vou mostrar pra você como é que ficou o ronco depois. Ficou gostoso, mantive o intermediário ali, que também é um JK, e o final ali. Beleza? Galera, se gostou do vídeo aí, deixa aquele like, compartilha, comente. E vamos que vamos. Se inscreva no canal aí pra fortalecer. Tamo junto. Projeto Golboleta em andamento. Vamos lá. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau